Senhor Presidente, deputado Conte Bittencourt, senhoras e senhores deputados, quero dividir minha fala hoje em duas etapas. A primeira, saudar o município de São Pedro Aldeia, que comemora hoje seus 400 anos de fundação. Comemorar 400 anos de emancipação político-administrativa é entrar na galeria dos municípios mais antigos deste país. É entrar no roteiro do processo de construção da matriz do povo brasileiro. E assim está o município de São Pedro Aldeia. Originalmente vinculado à cidade de Cabo Frio, São Pedro Aldeia nasceu a partir da invasão francesa que obrigou os portugueses a se refugiarem dentro da floresta densa. E aí nasceu a aldeia. Lá os jesuítas edificaram um convento e aos poucos foi se formando a cidade de São Pedro Aldeia. Inicialmente município de Sapiatiba numa primeira tentativa de emancipação e posteriormente dedicada a seu padroeiro, São Pedro Aldeia. Hoje participei de um desfile cívico escolar. Uma das poucas cidades que conserva essa tradição, essa cultura. E o município de São Pedro Aldeia, que eu tenho defendido aqui constantemente, por ser um município que tem dado exemplo a esse Estado. Um município que não está incluso na Lei Rosinha, na Lei Cabral, na Lei Pezão, que jamais recebeu qualquer tipo de incentivo, que não recebe royalties de petróleo, mas que buscou alternativas de desenvolvimento. O governo federal acaba de divulgar o ranking das transparências. Quinze municípios fluminenses tiveram nota zero, entre eles o município de Cabo Frio. O município de São Pedro Aldeia foi o segundo município do Estado. A segunda maior nota. O município de São Pedro Aldeia, e aqui quero parabenizar a gestão do prefeito Cláudio Chumbinho, é o município que mais emprego tem gerado nos últimos anos, atraindo empresas, consagrando-se como o grande polo distribuidor da nossa região. Então, registrar o aniversário de São Pedro Aldeia, e registrar a conquista que o município tem em tempos de crise, os municípios vizinhos que recebem royalties de petróleo, vivem as turras com os servidores, com pagamentos de salários atrasados, ainda não pagaram o décimo terceiro, atrasam mês a mês, e São Pedro Aldeia faz o seu peijão com arroz, com pagamento dos seus servidores em dia. Então, quero aqui abraçar a comunidade de São Pedro Aldeia, felicitar por sua história, por sua tradição, por sua cultura, e parabenizar pelo seu quarto centenário. Quero, presidente, passando a segunda fase de minha fala, o jornal O Dia de Ontem trouxe uma matéria que traz o quanto o Rio de Janeiro dá à União, transfere à União em impostos, por conta das atividades econômicas aqui desenvolvidas, 142 bilhões de reais ao ano, e o quanto o Rio de Janeiro recebeu de volta da União, 7 bilhões de reais. Contrariamente à marca do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais deu à União, ano passado, 44 bilhões de reais, e recebeu de volta da União 8,5 bilhões de reais. Há um erro nessa matemática. Como o Rio entrega à União quatro vezes mais do que entrega a Minas Gerais na produção de impostos, e recebe de volta da União menos. Dirão alguns é que o produto que o Rio entrega, o petróleo, é tributado de forma diferenciada, não na origem, não na produção, mas sim no destino. E os produtos que Minas entrega são tributados na origem. É verdade, mas essa verdade mostra a realidade que nós precisamos discutir. O quanto o Rio de Janeiro é penalizado nesse momento, o quanto o Rio de Janeiro é abandonado pela União, é menosprezado quando a União, tendo conhecimento dessa realidade, desses números, tunga o Estado do Rio de Janeiro na aplicação da lei Candir, na não atualização dos preços de petróleo para a tributação pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o não reconhecimento desta dívida, assistindo passivamente o Rio de Janeiro mergulhar nesse buraco, o mal que o governo Temer pratica contra o Estado do Rio de Janeiro precisa ser denunciado, é denunciado com números da própria União, mas infelizmente não há um gesto político de reconhecimento. Assiste o Rio de Janeiro viver a mais grave crise de sua história, reconhece que o Rio de Janeiro passa pela pior situação na Federação hoje, mas se é incapaz de ter um socorro efetivo no Rio de Janeiro. Tem se lido nos últimos dias que o Rio de Janeiro tem sido utilizado como bode expiatório para que a União possa aprovar no Congresso Nacional as reformas desejadas. O custo tem sido muito caro para a sociedade fluminense, para o servidor do Estado. Hoje a gente vive dias de dificuldades, mas confesso, eu, como todos os parlamentares que aqui estão, prevíamos situação pior, de mais desconforto ainda, de mais atraso de salário ainda. tamanha é a violência que a União pratica contra o Estado do Rio de Janeiro, que como se não bastasse não reconhecer nossas perdas com a lei Candir, não reconhecer nossas perdas com as portarias que fixam preço de petróleo para a tributação pela ANP, ainda convivemos com um sequestro quase que diário de recurso do Estado do Rio de Janeiro por conta de acordos que a União foi fiadora, que a União foi patrocinadora, porque toda a dívida que temos hoje está vinculada aos eventos Copa do Mundo e Olimpíadas, que não foram eventos do Estado ou da cidade, mas eventos da nação. Quem disputou a ser país-sede de Copa do Mundo foi o Brasil. Quem disputou a ser país-sede de Olimpíada foi o Brasil. O Rio de Janeiro enquanto cidade, enquanto Estado, jamais participaria ou postularia qualquer indicação. A Copa é de nações, a Olimpíada é de nações, o compromisso foi da nação brasileira e a penalização é única exclusivamente do povo fluminense, do povo do Rio de Janeiro. É lamentável a perversidade com que o governo Michel Temer trata o Rio de Janeiro. Quero, senhor presidente, nunca é demais sempre usar essa debuna para poder deixar essa denúncia. Muito obrigado.